E aí, Leozinho, pega leve no grave, pai, pega leve Se não vão achar que é terremoto na favela E hoje a favela tá lotada E de costume tô com meu copão na mão E hoje a putaria é liberada E pode pá, não tá faltando nada não Tem buceta, tem droga E elas tão louca pra sentar na piroca Tem buceta, tem droga Elas tão louca pra sentar na piroca Tem buceta, tem droga E elas tão louca pra sentar na piroca Tem buceta, tem droga Elas tão louca pra sentar na piroca Tem buceta, tem droga E elas tão louca pra sentar na piroca E hoje a favela tá lotada E de costume tô com meu copão na mão E hoje a putaria é liberada E pode pá, não tá faltando nada não Tem buceta, tem droga E elas tão louca pra sentar na piroca Tem buceta, tem droga E elas tão louca pra sentar na piroca Tem buceta, tem droga E elas tão louca pra sentar na piroca Tem buceta, tem droga E elas tão louca pra sentar na piroca Tem buceta, tem droga E elas tão louca pra sentar na piroca E aí, Leozinho Pega leve no grave, pai Pega leve Se não vão achar que é terremoto na favela E aí, Leozinho